Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo que eu sei que vocês amam que é vídeo de compras do mês no supermercado, então fui no supermercado, gravei tudo pra vocês consegui gravar bastante lá dentro do supermercado hoje que eu sei que vocês gostam e espero muito que vocês gostem então de acompanhar aí as compras do mês no supermercado agora de outubro que eu fui fazer as compras pra outubro, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o joinha pra mim se inscreve no canal e bora lá então começar a fazer as compras levando uma granola, eu sempre levo dessa jasmine aqui, já falei pra vocês que é a melhor né vou levar essa daqui de banana, talvez eu levei dessa daqui, mas eu não gostei muito não eu prefiro a da jasmine, vou levar um bifum desse daqui ó, que eu tô com vontade de fazer também pra quem pergunta da tapioca, eu sempre comprei essa daqui da Ciamara ó, ela é uma goma pronta eu sempre levo ó, de 2kg, tá R$8,99 a areia dos gatinhos eu preciso comprar, mas vou deixar pra comprar no aplicativo da Pet Love ó granulado de madeira também tá R$16,00 no aplicativo tá bem mais barato então vou deixar pra comprar lá, lembrando que vocês tem cupom de desconto olha só que legal esses temperinhos com moedor já, mas eu não tenho coragem, gente olha o valor, pimenta, sal esse daqui acho que é da quinina, é um pouco mais barato, mas olha, não tenho coragem não mas assim, a maioria eu nunca nem usei sal rosa de melalha, pimenta preta aqui em cima tem orégano, ervas finas, gengibre vinagre, que o meu tá acabando já vou experimentar essa Hellman's com sabor tipo ó, maionese verde sabor de alho, sabor pimenta tem de limão também acho que eu vou levar uma dessa pra experimentar molho de tomate acho que eu vou levar um desse daqui ó vou levar dois desse da Fugini uma lasanha dessa daqui da Renata ah não, essa daqui tá mais barata é da Galo, ó, vou levar dessa daqui limpeza a maioria que eu já tenho em casa da última compra e não acabou ainda então vou pegar só detergente gente, vou levar um Yamasterol de novo da outra vez eu peguei o pequenininho pra experimentar gostei tanto que eu vou levar um grandão dessa vez vou levar um desse daqui da Daveni de novo que eu gostei bastante dele tá seis e vinte e nove gente, que foi essa! tchau! tchau! A detergente, como falei pra vocês, que tá acabando. Vou levar dois desse minuano aqui. Olha, eu tô levando essa prática leve aqui, gente, que ela é bem mais barata do que as outras. E é bem gostosa também. Essa caixinha aqui não pode faltar de jeito nenhum. Vocês já experimentaram esse cappuccino aqui da Três Corações? Eu sempre levo também esse de chocolate e o de baunilha, que é uma delícia. A quantidade de vocês já tem panetone também, gente. Aqui já tem um monte. Ó, de chocolate. Qual que vocês gostam mais? De fruta ou de chocolate? Eu gosto mais de chocolate. De fruta ou de chocolate? De fruta ou de chocolate? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí eu fiquei com vontade. Comprei hoje pra experimentar esse daqui de baunilha. Comprei o meu café jaguari. Aqui tem arroz. Que eu mostrei pra vocês o preço que tava, né? Lá no mercado. Subiu na cidade de vocês também, gente. Aí ó. Comprei também miojo. Eu tô trazendo esse saquinho com quatro aqui da Panko. Trouxe também granola. Essa daqui que eu sempre compro, que eu amo, gente. É a melhor granola que existe, sério. Eu gosto muito. O dia que vocês forem no supermercado, deem uma olhada. Se tiver dessa daqui, pode comprar porque ela é muito boa. Eu gosto de comer com banana e iogurte. E aí fica bem gostoso. Aí comprei também aqui três creme de leite. Três leite condensado. Todo zero lactose. Comprei esse suco de uva. Inclusive, gente. Na última vez que eu fui no supermercado. Se eu não me engano. Eu trouxe desse daqui de laranja. Eu até cheguei a mostrar em um vlog pra vocês. Mas eu não gostei. Eu preferi esse daqui de uva. Nem terminei de beber o de laranja. Porque eu não gostei. Então eu trouxe esse daqui de uva. De uva eu gosto. Aí eu trouxe também um óleo. Que o meu tava acabando. Vinagre também. Aí aqui tem ketchup. Maionese. Que eu mostrei pra vocês lá no mercado, né. Que eu decidi trazer essa maionese verde dessa vez pra experimentar. Aí aqui, olha. Tem as minhas caixas de bombom. Que, sério, é de lei. Não pode faltar. Então eu trouxe duas. Trouxe essa lasanha aqui também, ó. Final de semana. Quando eu tiver com vontade. Dá pra fazer. Trouxe essa daqui da marca Galo. Trouxe batata palha. Aí, olha. Eu até cheguei a mostrar pra vocês aqueles que vinham no potinho, né. Mas era muito caro. E aí eu decidi, ó. Trouxe desses daqui de saquinhos assim. Que são mais baratinhos. E aí trouxe vários pra experimentar. Eu não costumo usar muito esses temperinhos. Mas eu sempre vejo as meninas no YouTube usando na comida. Eu fiquei com vontade, olha. Aí trouxe colorífico pra colocar no feijão, né. Na carne. Pra dar uma coisinha bonita. Trouxe também esse de tomate, cebola e salsa. Trouxe orégano. Que o orégano eu sempre compro. Aí eu trouxe essa daqui de lemon pepper. Que eu já ouvi falar muito bem também. E trouxe curry. Então esses foram os temperinhos. Depois eu quero comprar alguns potinhos. Pra conseguir organizar todos. Porque eu não tenho potinhos assim. Pra colocar temperinhos, sabe. Então depois eu vou ver se eu compro alguns. E aí depois eu mostro pra vocês. Colocar as etiquetinhas tudo direitinho. Isso aqui dura bastante, né. Então comprei. Aí comprei também esse granulado aqui, ó. Que eu tô gostando de comer com... Com açaí. Então às vezes eu compro. Eu tinha um restinho aqui de uma vez que eu fiz brigadeiro. Mas acabou. Aí eu trouxe esse daqui só pra comer com açaí mesmo. Trouxe um amendoim tipo japonês. Que fazia tempo que eu não comprava. Comprei bifum também. Porque ele é muito gostoso assim. Pra fazer com cenoura, mussarela, presunto. Eu faço tipo uma saladinha. Fica bem gostosa. E é bem levinha assim. Agora que tá calor. É uma delícia. Comprei um chocotone também. Porque já tem panetone no supermercado. Estamos em setembro, não é mesmo? Mas já tem panetone. Aí eu trouxe esse pequenininho aqui, ó. Só pra não passar vontade mesmo. Da Balduco. Aí aqui tem alguns produtinhos de limpeza, ó. Trouxe álcool. Trouxe detergente. Que tava acabando também. E sabão em pó. Porque de resto... Na última compra eu comprei bastante coisa. E ainda tem. Então não precisei comprar muito produto de limpeza dessa vez. Aí trouxe também esses saquinhos aqui. Trouxe esponja. E saco de lixo. E foi isso. Dessa parte de lavanderia, né? Aí trouxe uma bolacha de maisena. Que eu gosto de comer com leite. Aí aqui tem tapioca. Inclusive, sempre que vocês me perguntam qual tapioca que eu uso. E eu compro essa daqui, ó. Mas ela é uma goma pronta, tá? De tapioca. Então é bem fácil de fazer. E aí eu comprei dessa marca. Comprei também queijo parmesão ralado. Esses dois sachezinhos de caputino. Que eu amo também. Aí trouxe azeitona. Aqui tem ervilha, milho, molho de tomate. Aí aqui do banheiro eu comprei absorvente. Aqui tem sabonete, cotonete, escova de dente, pasta de dente. O meu desodorante. E eu comprei dessa vez novamente a Nasterol. Porque eu gostei muito. Trouxe logo esse pote grandão. Agora meu cabelo amou esse produto. E é legal que ele é baratinho, né? Então eu trouxe. Aí aqui tem uma esponja. E tem algodão. Aqui acho que em exceção tem só o papel higiênico. E aqui as coisas da geladeira, né? Então eu trouxe esses iogurtes aqui, ó. Que eu amo. Pra comer com banana. Comer com frutinho assim, granola. E aí eles são zero lactose, ó. Então eu trouxe cinco. Aí trouxe também filé de peito. E em bife em cubo. Depois também eu vou pedir pro meu pai comprar pra mim no açougue, né? As carnes. Eu sempre peço pra ele comprar separado. Comprei aqui um bacon. Aqui tem massa de pastel dessas pequenininhas assim, ó. Que é bem legal pra mim que eu moro sozinha. Dá pra fazer só algum, sabe? Só pra mim. Aí comprei. Meu Deus do céu. Gastei todo o meu dinheiro nesse negócio. Tá todo assim porque eu passei álcool. Mas queijo de nozinho. Gente, quem ama? Nossa, sério. Eu amo, 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 amo. E o pena que não dá pra comprar sempre. Porque é muito caro, né? Mas aí hoje eu comprei, gente. Porque eu tava morrendo de vontade. Já faz vezes que eu ia no supermercado, espiava e não comprava. Mas dessa vez eu trouxe. Aí comprei também salsicha. Aqui tem presunto e mussarela. Que eu vou colocar nos meus potinhos. E uma bandejinha de ovo. Aí faltou mostrar pra vocês as frutas, verduras, legumes, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, então aqui temos tomate, alho, aqui tem maracujá, batata, cenoura, aqui tem cebola, laranja, limão, maçã, banana. Aí aqui tem um pepino também, que eu gosto de fazer aqueles lanchinhos. Alface. E uma bandejinha de morangos. Pessoal, mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as compras do mês no supermercado. Dessa vez eu gastei 430 reais. Eu sempre falo pra vocês, né? Os valores do mês. Então essa compra que eu mostrei pra vocês. Deu 430 reais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo aí de compras do mês no supermercado desse mês. Lembra de deixar o joinha se você não deixou ainda. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. E é isso. Um super beijo pra você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.